Fala pessoal do Youtube, tudo bem com vocês? Gravando um videozinho pra passar aqui no canal do nosso irmão Eduardo Farias Mostrando aqui minha criaçãozinha, minha pequena criaçãozinha com alguns porquinhos da Índia Tá? Vou mostrar aí no canal dele aqui, Eduardo Farias pessoal Beleza? Que é a criação de porquinho da Índia, alguns pets de Leandro e seus pets Mas apresentando aí no canal do nosso amigo e irmão Eduardo Farias Olha as fofurinhas aí pessoal, olha Olha as fofurinhas pretas e marromzinhas Olha As fofurinhas aí, esse porquinho da Índia pessoal Se inscreva aí no canal do nosso amigo Eduardo Farias pessoal Deixa o like, o comentário aí pessoal, pra fortalecer o canal do nosso amigo Eduardo Farias Beleza? Mostrando aqui os filhotinhos, irmão Eduardo Já tão bem grandinho aí, já tão com uns 40 dias aí, já tão comendo tudo sozinho já Provavelmente essa daqui foi uma das pariu, ela já tá buchudinha de novo Que assim que ela pare, já pega cria de novo Aí daqui mais uns dias, daqui mais uns 50, 60 dias, ela já pare de novo ou menos né Que já tá, se ela pegou cria assim que pariu Já tá com uns 30 dias já Ou mais Então daqui mais uns 30, 40 dias mais ou menos aí, ela já vai tá parindo Que é de 50, 70 dias mais ou menos, uma gestação um pouquinho da Índia Essa daqui foi a última que pariu Essa daqui peludinha, mas ela pariu só um, mas nasceu morto Essas duas aqui pariu quatro, cada uma Morreu um de cada E ficou três de cada, tá Ficou três porquinhos da Índia de cada e tá todos os três se criando Essa outra aqui tá buchudinha também, essa preta, marrom e branco aqui Muito linda Três cor nela aí ela tem Ó Então aí essas fofurinhas aí Esse aqui é machinho Tem o macho velho lá, o home que tá se limpando lá Tem esse outro aqui que é filho dele Irmão Eduardo Mas Provavelmente no meio dos seis novinhos aí também vai ter mais uns dois ou três machos Quanto menos macho tivesse eu ia achar melhor pra Pra mim produzir mais, né Ficar só as fêmeas Mas aqui nasce muito macho no meio desses aqui Não sei se é esse macho ali que é Só Só nasce macho dos filhos dele Mas até agora não nasceu uma fêmea ainda filho dele aqui Vamos ver nesses seis novinhos aí se tem alguma fêmea O que for fêmea vai ficar, o que for macho Infelizmente eu vou ter que vender e vou ficar só com as fêmeas Acho que o macho só precisa de dois Porque se caso um morrer, o outro ali já tá velhinho lá, o home Aí esse aqui fica, substitui isso aqui, ó Feito marrom Não pode ficar muito também não Porque eles são danados pra brigar quando as fêmeas Quando parem Aí eles vão brigar pra casalar com elas Porque assim que parem Nasceu os filhotinhos e ele já começa a casalar de novo Tá Vídeozinho rápido aqui pra mostrar a minha criação de porco na Índia Passar no canal do nosso amigo e irmão Eduardo Farias Deixa o like, o comentário lá no vídeo aí pessoal Deixa eu liberar eles aqui pra eles andarem Olha, tudo correndo aí pessoal Solto no quintal Só não pode ficar a noite também por causa dos gatos Tem gato, bastante gato Dos vizinhos, né Pena Olha aí, ó Aqui a filhotada já tá tudo grande, ó Os filhotes já tá tudo grande, ó Olha lá os porquinhos ainda tudo andando pessoal Olha Olha lá pessoal Então esse é o vídeo de hoje Fica todos com Deus E até o próximo, olha A fofurada aí, ó Tudo solto aí Beleza pessoal Fui Até o próximo vídeo